Parada respiratória e carga respiratória que você quer preparar na sua mente Que a gente vai mandar um vídeo pra você assistir 10 vezes Sim? Na sua mente, parada respiratória ou parada o que? Carada respiratória Se é parada respiratória, você vai ter que pensar o que? Se é viéria básica ou viéria o que? Avançada Sim? Parada respiratória, o cara tem impulso, mas ele não res Pira com borda Beleza? Viéria básica Bebê e criança, você passa uma ventilação a cada 3 a 5 segundos Que vai dar 12 a 20 ventilações por Minuto E se for adulto, é uma ventilação a cada 5 a 6 segundos Que vai dar 10 a 12 ventilações por Minuto Isso é viéria básica No adulto, uma ventilação a cada 5 a 6 Que vai dar 10 a 12 ventilações No bebê e na criança, uma ventilação a cada 3 a 5 Vai dar 12 ventilações Viéria básica Viéria avançada, o bebê e criança é adulto É uma ventilação a cada 6 Repita, parada respiratória Adulto, uma ventilação a cada 5 a 6 Viéria básica Bebê e criança, uma ventilação a cada 3 a 5 E se for viéria avançada? Uma ventilação a cada 6 Beleza? E se for parada respiratória? Ei, a compressão é contínua ou a compressão não é contínua? Outra coisa É viéria básica ou viéria o quê? Avançada Porque se for viéria básica, pode fazer desse jeito ou desse jeito Agora se for viéria avançada, só pode fazer desse jeito Você ligou? Basta Compressão contínua, viéria básica ou avançada? Bebê e criança é adulto, vamos fazer sempre desse jeito Compressão contínua, não para de comprimir nem para de ventilar Qual a frequência da compressão? 100 a 120 compressões por minuto E a ventilação? Uma ventilação a cada 6 segundos vai dar 10 ventilações por minuto Tranquilo? Sim? Isso aí vai viéria básica ou viéria o quê? Avançada Mas se o paciente é da viéria básica, tem uma outra possibilidade Que é fazer a compressão que não é contínua Lembrando isso aqui, eu posso fazer a viéria básica, se é próximo A ter uma viéria o quê? Avançada Inclusive, dá até um asterisco para você lembrar Tranquilo? Se a viéria básica, eu estou fazendo a compressão não contínua Eu divido Se for um adulto, um, dois ou mais, um, dois Tanto faz, vou andar de pessoas atendendo Vou fazer 30 compressões para cada duas ventilações E vou fazer isso várias vezes, eu comprimi, parei, ventilei O intervalo entre essas ventilações é de um segundo E você vai refazer isso várias vezes durante o tempo Dois minutos Isso vai dar uma média de cinco ciclos Cinco ciclos Aprendendo a receber em dois minutos Sucesso total Tchau 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 Tchau